Hello everyone! Você sabia que países, regiões, nacionalidades e idiomas começam com letra maiúscula, mesmo no meio de uma frase? Listen and repeat. Você fala chinês? Ela fala francês com fluência. O inglês é composto de muitas línguas, incluindo latim, alemão e francês. O inglês é composto de muitas línguas, incluindo latim, alemão e francês. Minha mãe é espanhola e meu pai é holandês. Minha mãe é espanhola e meu pai é holandês. Faça agora uma frase com um país, uma região, uma nacionalidade ou um idioma nos comentários abaixo em inglês, obviamente, e melhore o seu inglês. Siga o Melhor o Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizados, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class! Um grande abraço and see you next class!